E realmente esta igreja teve uma história, não é? Ela começou a ser construída no século XVII. Tudo correu muito bem, tudo correu muito bem, tudo estava a correr muito bem. E quando estava praticamente pronta, imaginem o que é que aconteceu, o terremoto de 1755. Foi o primeiro grande golpe num plano que estava a correr tão bem do início e teve esse episódio, esse triste episódio que limitou a construção da igreja. Mas, contudo, aqui dentro, provavelmente muitos de vocês sabem, mas eu não sabia até ter investigado um pouco mais, está uma pessoa que foi um dos maiores aventureiros. Está uma pessoa, quer dizer, estão as relíquias dessa pessoa, está sepultada aqui uma pessoa que foi um dos maiores aventureiros da história marítima e às vezes trágica do nosso país, que é Tristão da Cunha, como todos. Eu acho que o Tristão da Cunha merece uma sala de palmas. E ele deve estar-nos aqui a ouvir, pá, e a dizer, deixa-me lá ver o que é que este gajo vai dizer de mim agora, pá. Eu estou de sossegado há tantos anos, pá. Bom, isto é um sinal, alguém está a tocar o sino e provavelmente não é o sineiro, pá. É o Tristão da Cunha que diz, sim, senhor, estou aqui, sim, senhor. E o Tristão da Cunha foi um personagem fantástico, porque ele meteu-se aí por esses mares, ele saiu daqui de uma família da zona e arrancou por esses mares e, pá, sem saber, entrou para o Guinness. O Tristão da Cunha entrou para o Guinness porquê? Porque ele descobriu a ilha mais remota do planeta. A ilha, com o seu nome, a ilha Tristão da Cunha, está registada no Guinness como a ilha mais remota do planeta. E é uma pessoa que está aqui sepultada. A cidade mais próxima dessa ilha está a 2.800 quilómetros. E pá, são 250 pessoas que vivem ainda hoje no meio do oceano e numa situação de completa lonjura de todo o mundo. Esse sítio foi descoberto por uma pessoa que está aqui sepultada e só isso cria um interesse patrimonial fundamental nesta igreja. Portanto, estou super orgulhoso, estamos todos super orgulhosos de, neste momento, podermos estar a sublinhar este património e, muito especial, um personagem fabuloso, um aventureiro daqueles que se fazem as lendas, que foi Tristão da Cunha. Mais uma vez, uma salva de palmas para ele. Provavelmente, o Tristão da Cunha, ao longo das suas viagens de barco, o barco do Tristão da Cunha foi acompanhado por muitos, muitas vezes, por muitos animais marinhos. E os mais incríveis e os mais simpáticos são os golfinhos. O nosso próximo tema chama-se Dolphin Dance. Portanto, nós podemos perfeitamente imaginar os barcos do Tristão da Cunha em direcção à ilha, que ainda não tinha o seu nome, mas veio a ter, acompanhados por bando de golfinhos. É essa a próxima música que vamos tocar. Obrigado. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí